Desde 27 de junho, as forças de segurança registaram 504 contraordenações no âmbito da Covid-19. Quase metade foram registadas nas freguesias, que se mantém em estado de calamidade. A Record TV acompanhou a PSP na freguesia de Santa Clara, onde a ação policial é agora mais frequente. As noites quentes pedem ar livre, mas o combate à Covid-19 tem limitado algumas formas de refrescar. Na freguesia de Santa Clara, a única do Conselho de Lisboa que se mantém em estado de calamidade, os ajuntamentos não podem ser superiores a 5 pessoas, os estabelecimentos têm de encerrar às 8 da noite, estão proibidos feiras e mercados e há um dever cívico de recolhimento domiciliário, além de todas as medidas em vigor na área metropolitana de Lisboa e no resto do país. A par destas restrições, foi também pedido à PSP que reforçasse a vigilância nos bairros, de forma a travar a propagação do vírus. Pelas zonas mais sensíveis, a PSP faz rondas constantes. Fizemos uma operação no fundo não específica num só local, passámos por várias artérias, com especial incidência no Largo das Galinheiras, por ser um local referenciado por esta polícia, onde normalmente há um maior aglomerado de pessoas na via pública e eventualmente a consumir bebidas alcoólicas. Tanto no Largo das Galinheiras como nas outras artérias esteve muito mais calmo. O bairro da Cruz Vermelha ou o bairro das Galinheiras são alguns pontos mais sensíveis da freguesia e onde a PSP é também obrigada a estar mais atenta. Frequentemente, e mais no período noturno, existem reclamações ou chamadas para a esquadra, para a polícia ou via 112, de ajuntamentos em determinadas zonas, que ao termos conhecimento das mesmas, dirigimos os meios para esses mesmos locais, para ter uma intervenção mais célere no momento, no sentido de sensibilizar ou eventualmente de adotar um outro procedimento que seja necessário no momento. Os dados mais recentes do Ministério da Administração Interna revelam que o consumo de álcool na via pública é a infração mais registada. Por aqui, é também esse o maior problema. Sempre que foi verificado um aglomerado de pessoas maior ou mais pessoas na rua, as mesmas foram abordadas no sentido de sensibilizar, de fazer perceber que não podem estar em ajuntamentos, não podem consumir bebidas alcoólicas na via pública. As mesmas foram acatando as ordens e as indicações que foram transmitidas e seguiram os seus destinos para as suas habitações ou, eventualmente, para outros destinos. No entanto, a PSP garante que, desde o dia em que o estado de calamidade se manteve na freguesia de Santa Clara, o comportamento da população mudou drasticamente. Desde que foi tornado público que a freguesia de Santa Clara era uma das freguesias mais afetadas, tem-se visto uma diminuição muito grande ao nível dos ajuntamentos. Creio que uma junção de dois fatores, também, se calhar, a própria comunicação social, no sentido das pessoas terem conhecimento da sua freguesia de ser uma das mais afetadas, terem um bocado mais de receio, resguardarem-se um pouco mais, e também, da nossa parte, uma atuação, uma intervenção policial constante, diária, não só na operação de hoje, que puderam acompanhar, mas também, diariamente, de manhã à tarde, à noite, com o reforço policial de outras divisões e do Comando Metropolitano de Lisboa para esta área, também em colaboração com equipes multidisciplinares, com a Polícia Municipal, enfermeiros, proteção civil, e tem sido feito um trabalho de colaboração constante. Segundo a Pramos, desde o dia 1 de julho, nenhum auto de contraordenação foi levantado na freguesia de Santa Clara. Ainda assim, até ao final do mês de julho, as regras apertadas mantêm-se.